Fala, exploradores. Saindo aqui de São Bernardo, no sentido interior de São Paulo. Lá de Grande do Sul. Em conexão Campinas. Perdi o primeiro ônibus das seis. Vamos saindo aqui às nove. Tem umas boas viagens. É a parte 1, é a parte de volta. Teve a parte 1 lá, parte 2, parte 3, parte 4 da vinda, agora é a volta. Essa aqui viajei com Deus nunca manda ir. Essa parte aqui, essa parte 1 aqui vai ser pequena. Só uns 5 minutos aqui. Saindo ali da aldovela de São Bernardo. É o que liga. Segunda-feira, primeiro de abril. Primeiro dia do mês de abril. Dia da mentira. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Santa Cruz. Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.